Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, manos, tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender. Mas enfim, para começar eu já quero falar sobre uma sugestão de mudança na skin da Rue, né? Que eu tinha comentado sobre isso no vídeo de ontem, inclusive, que eu falei que está gerando uma certa polêmica, né? Nesses últimos dias, muita gente falando sobre isso, né? Que a skin pode nunca mais voltar, né? Por parecer ali um traje meio que nazista e tudo mais. Eu até dei uma olhada nas opiniões de vocês ontem no vídeo, eu achei interessante que muita gente concorda, muita gente acha um absurdo, acha que não tem nada a ver, tá ligado? Mas fato é, né? Que a skin realmente não volta desde o dia que foi lançada, né? Que ela só ficou um dia na loja, então alguma coisa aconteceu, tá ligado? Com certeza, né? A Epic Games tem algum motivo para não trazer ela de volta depois de tanto tempo, né? Muita gente pede, inclusive. E ela só apareceu um dia, realmente foi bem estranho. E olhem só essa sugestão aqui postada no Reddit, aí pelo usuário chamado Jake Boyd, que acho que é assim que se fala. Enfim, ele postou aqui, mano, sugestões, né? Para mudar um pouco o visual dela, assim ela poderia voltar para o jogo. Ele comentou, né? Que o traje, a versão dela, né? Mais polêmica, é a versão ali do estilo preto, né? Ele comentou ali que poderia fazer uma mudança para mudar completamente, né? Para colocar a cor branca, como se ela fosse da organização Espectro, tá? Porque, para quem não lembra, essa skin foi lançada durante a segunda temporada do capítulo 2, tipo, há muito tempo atrás mesmo, né? Na época lá do Midas, né? Das facções e tudo. E a gente pode ver que ela, né? Pertencia à facção das sombras. Mas a Epic, né? Se quer trazer a skin de volta e realmente não traz aí pelo motivo da skin, né? Ter um traje meio nazista, poderia fazer uma mudança de fato, né? Colocar ela como se fosse ali Espectro, né? Com o traje branco ali e tudo mais. Claro, né? Que isso interferiria um pouco na história do jogo, vou dizer assim. Talvez muita gente não ia gostar, tipo, ah, mudar de facção e tudo ali. Mas, né? Convenhamos que isso já passou, já faz muito tempo disso. Então, acho que o pessoal, né? Que queria ela de volta não ia se importar com essa mudança. Inclusive, né? A versão original, ele também comentou aqui uma sugestão que poderia tirar o símbolo ali da organização das sombras do ombro dela. Porque realmente, né? O que chama atenção é o local ali do símbolo, né? Que isso também, né? Se assemelha muito aos trajes nazistas e tudo mais. Então, essa poderia ser uma mudança que a Epic Games poderia fazer, né? Ele comentou, claro, né? Que a galera que tem essa skin na conta, né? Que acabou comprando, poderia ter a chance de reembolsar totalmente de graça, né? Afinal, iria ter uma mudança visual na skin. Tô, né? Só abordando esse assunto aqui de novo, porque realmente eu vi no Reddit a galera falar bastante sobre isso. Não sei porque que esse assunto foi bastante comentado nesses últimos dias, né? Em específico. Mas, enfim, né? Acho que realmente a Epic poderia, assim, pensar em mudar a skin, né? Um pouco ali pra colocar ela de volta, né? Caso, de fato, né? Esse seja o motivo da skin nunca mais ter voltado. E, bom, manos. Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês é que ontem, dia 27 de setembro, completou o 4 anos que foi lançada a temporada 6 do capítulo 1, tá? A famosa temporada da Ilha Flutuante, né? Que o Cubo foi muito importante aí na história do jogo e tudo mais. Já foi lançada 4 anos atrás. Então é isso, né? Esse é o assunto. Só pra deixar você se sentindo velho, porque quem jogava na época, acho que com certeza lembra muito bem da temporada. Isso que é o legal do Fortnite, tá ligado? Porque sempre que eu falo aqui que uma temporada foi lançada 3, 4 anos atrás, sempre dá aquele sentimento de, meu Deus, o tempo passou muito rápido. Porque toda temporada a gente lembra, já que toda temporada tem um tema específico e não tem como esquecer, tá ligado? Então, tá aí, né? Parabéns. Temporada 6 foi lançada há um bom tempo atrás. A primeira temporada, de fato, né? Que teve aí evento de Halloween, né? Uma temporada com o tema ali de terror, vou dizer assim, né? Então, realmente, foi bem importante. E, galera, uma parada importante pra comentar aqui é que hoje foi lançado novas tarefas que você pode fazer e conseguir recompensas grátis no Discord, tá? O Ian Zitz comentou o seguinte, ó. O Discord de tarefas paraíso está disponível até o dia 2 de outubro. Então, não vai durar muito tempo, né? Às 7 horas da noite no horário de Brasília. Conclua tarefas de um servidor oficial do Discord do Fortnite e ganhe 3 recompensas, que são essas aí da tela. A gente pode ver que é um estandarte, tem também uma tela de carregamento e o envelopamento fluxo cromado. O melhor recompensa, claro, é o envelopamento. E ele comentou, ó. Como participar? Entre no servidor do Fortnite Brasil, tá? Que o link tá aí na tela. Vou também deixar na descrição do vídeo, né? Que aí você vai poder clicar. Enfim, é caso você não esteja ainda nesse servidor. Confira o canal Tarefas Paraíso. Clique em começar. Veja a mensagem privada do bot. Vincule sua conta app que receba a primeira tarefa. Conclua uma tarefa para a seguinte ser desbloqueada. Então, primeiro você tem que fazer a tarefa ali do emoticon, né? Depois da tela de carregamento. E por último você libera aí o desafio do envelopamento, beleza? Então é muito simples, né? Só você entrar ali no Discord, né? Você clicar em começar lá no bot. Ele vai enviar uma mensagem para você. Vincule a conta e pronto, né? Você já pode iniciar aí as tarefas. E pelo que eu notei, as tarefas estão bem simples, né? São fáceis. Talvez demoram um pouquinho para fazer. Porque algumas envolvem ali talvez ter amigo, né? No jogo e tudo mais, né? Mas enfim, né? Três recompensas muito simples que você pode estar pegando na sua conta. E eu quero compartilhar agora alguns vazamentos bem interessantes, né? Que o Luker Hypex comentou com a gente. Um deles é com relação ao novo rifle, tá? Uma nova arma chamada Cobra DMR. Para quem não sabe, DMR é essa arma aí, né? Que foi lançada há um tempinho atrás. E pelo jeito, né? Vai ter uma versão dela um pouco diferente chegando no jogo. Que provavelmente é a arma que aparece, né? Na skin do Cypher ali no trailer da skin, né? Que foi lançada algumas semaninhas atrás. Enfim, ele comentou algumas estatísticas do item. O dano em cada raridade vai de 32 até 40. Lembrando, né? Que foi vazado da raridade comum até mítica. Mas, né? Quando o item chega, nem sempre é de todas as raridades. E ele comentou, né? Que é quase 15 de dano a menos que o rifle DMR normal. Que é bastante diferença. Tamanho do pente 20. 10 a mais do que o rifle DMR normal. A gente pode ver que as armas são bem diferentes, inclusive. Né? Vezes 1.6 a taxa de disparo, né? Mais rápido aí que o rifle normal. Um segundo a mais de tempo de recarga. E ligeiramente mais recuo do que o rifle DMR normal. Ou seja, apesar do nome ali, né? Da classe de arma ser idêntica ou ser meio parecido. Né? As estatísticas não mostram isso. Porque tem uma grande mudança no dano. No tamanho do pente. Então eu acho, né? Que essa arma pode ser bem diferente mesmo, tá? Eu particularmente não gosto muito do rifle DMR. Vamos ver se essa arma aí vai ser legal ou não, né? Ela tem scope, pelo que parece. Né? Vamos ver se vai ser de fato essa arma, né? Tudo aponta que sim. Mas enfim, né? Fique ligado, né? Que ela pode estar chegando já nas próximas semanas. E outro vazamento que ele comenta com a gente é sobre, quem sabe, no lançamento aí do robô bruto. Olhem só o que ele escreveu aqui. A Epic Games está trabalhando um novo tipo de munição chamada munição fantasma. Alguma coisa assim. Ele comentou, né? Que não faz ideia do que seja, mas provavelmente está relacionado com o Halloween. Realmente, né? Faz muito sentido, porque é fantasma, Halloween se encaixa, né? E claro, o Halloween também está muito perto. Mas no final ele fala, ó. Eles também atualizaram algumas coisas de autodestruição para um veículo. Que pode ser para o novo robô mecha, né? Novo robô bruto que eles estão trabalhando. Então tá aí, né? Mais uma novidade, mais uma parada importante sobre esse possível veículo que pode estar sendo lançado em breve no jogo, né? Como eu falei, tipo, a skin que chegou recentemente, né? De recompensa dos quadrinhos é já o Hulk Buster, tá ligado? Então não sei se vai ser o Hulk Buster aqui, esse novo robô que vai estar chegando. Mas enfim, né? Pelo jeito vai estar sendo lançado, quem sabe, ainda aqui na temporada 4. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né? O que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Para você ficar ligado, então, né? Dessas recompensas grátis que você pode já estar pegando aí fazendo tarefas no Discord, tá? E também mande para o seu amigo, né? Para ele ficar sabendo também dessas novas tarefas, né? Comentar também a opinião aí a respeito da skin da Rue. Que está gerando uma certa polêmica nesses últimos dias. Vão ver se Epic Games vai escutar a comunidade. Vai trazer de volta, né? Com mudanças. Vão ver, né? Que fim vai ter essa história toda. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui.